O Ceará realmente se sente aqui hoje num momento muito feliz, porque nós estamos ajudando a superar um problema do Brasil, um grande desafio para o Brasil, e, ao mesmo tempo, desconcentrando, descomprimindo, corrigindo as desigualdades regionais, que ainda são muito gritantes no nosso país. Lá no Ceará, já há um bom tempo, o governo do Estado resolveu investir, da forma como a gente sempre faz, a gente primeiro se antecipa na infraestrutura para se colocar de forma diferenciada na atração de empreendimentos lá para a região. Então, o Estado adquiriu uma área que disponibiliza, uma área bem maior, mas que disponibiliza para empresas na área de saúde, nesse polo tecnológico de saúde, 160.534 metros quadrados. A âncora desse polo tecnológico de saúde, já acertada, é a presença da Fiocruz, uma base da Fiocruz, que atuará na área de capacitação, de formação de pessoal, e o primeiro grande empreendimento inovador será essa plataforma biotecnológica, numa associação de farmanguinhos com empresas estrangeiras, uma de Israel e uma dos Estados Unidos. De maneira que, para nós, é uma grande alegria poder participar desse esforço, os números colocados pelo doutor Carlos Gadelhas. O Brasil tem, nessa área, um déficit de 11 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Só as demandas do Ministério da Saúde chegam a 12 bilhões de reais. E é importante que essas encomendas gerem empregos, oportunidades, rendas, tecnologia, enfim, construam o futuro do nosso país. Portanto, ministro Padilha, ministro Pimentel, Gadelha, sei que você tem tido, assim, um empenho pessoal nisso há um bom tempo. Hoje é uma hora de comemorar, é uma hora em que a gente enxerga o Brasil aproveitando-se melhor das suas oportunidades. Parabéns a todos, o Ceará os receberá de portas abertas. Só três registros aqui, Padilha, muito rápidos, para dizer que nós estamos aqui também celebrando, eu diria, três coisas muito importantes. Primeiro, o Brasil tem uma política industrial focada, orientada, coordenada entre todos os ministérios, com a liderança da presidenta Dilma, cujo conteúdo básico é inovação, inovação tecnológica e agregação de valor nas cadeias produtivas. Essa política industrial, talvez o setor onde ela mais avançou, onde demonstrou mais sucesso, maior capacidade de atingir metas e objetivos, foi justamente no Complexo Industrial da Saúde. Daí porque essa reunião do Grupo Executivo do GECIS, do Grupo Executivo do Complexo da Saúde, coordenada pelo Minas Padilha, a cada reunião que nós fazemos do GECIS, nós trazemos mais e melhores resultados desse trabalho, que é um trabalho do Ministério da Saúde, mas que tem a parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério do Desenvolvimento, da FINEP, do BNDES e dos outros ministérios envolvidos na questão, e também dos governos estaduais, dos governos municipais, que trabalham para atrair os investimentos que são coordenados dentro do GECIS para suas bases territoriais locais. Então, é uma política que funciona, tem funcionado, o resultado está aí. Os senhores e as senhoras viram na exposição do Gadelha, 90 PDPs, parcerias para o desenvolvimento produtivo, que também foi uma construção que nós começamos dentro do GECIS, essa união entre laboratórios públicos e empresas privadas para produzir, e, no caso aqui, para produzir medicamentos biológicos, que é a nova fronteira da química farmacêutica, já com 64 medicamentos sendo produzidos, e nessa nova etapa agora, mais quantos produtos vão ser, Gadelha? 14? 14 novos produtos biológicos. Então, nós estamos, aos poucos, fazendo aquilo que, creio que foi o início dessa história toda, a inspiração da presidenta Dilma, quando nos chamou a todos os ministros e orientou para que construíssemos um plano de política industrial, que é o Plano Brasil Maior, focado em inovação e agregação de valor, baseado numa lógica simples, eu diria, singela, mas que, durante muitos anos, ficou abandonada na política econômica brasileira, no cenário econômico brasileiro. Qual é a lógica? Um país que é o terceiro ou quarto, às vezes quinto, às vezes segundo, maior mercado do mundo, para tudo que os senhores e as senhoras pensarem, para medicamento em geral, nós somos o terceiro ou quarto maior mercado do mundo, para quase todos os tipos de medicamento, tem obrigação de se dedicar à produção desses medicamentos, à produção desses bens para atender o seu próprio mercado. E só não produzirá aquilo que, efetivamente, não for economicamente, tecnologicamente e economicamente viável. Aquilo que for viável, nós temos a obrigação de produzir, simplesmente porque somos o terceiro ou quarto maior mercado do mundo. Produzindo, seremos a terceira ou quarta maior economia do mundo. Já somos a quinta ou sexta, depende do método de mensuração, mas vamos chegar lá com rapidez, se usarmos essa lógica, que foi a lógica, que é a lógica de todos os países desenvolvidos. Então, é simples assim. É uma economia aberta, nós queremos parcerias com empresas do mundo inteiro, o Gadelha mostrou aqui, a maioria desses laboratórios que vêm se associar aos laboratórios públicos são multinacionais, queremos utilizar o mercado brasileiro a favor do próprio Brasil. Isso que eu acho que é o maior exemplo que o Complexo Industrial da Saúde e o trabalho coordenado pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Padilha, tem dado para nós todos. Então, fico muito feliz de estar aqui, viu, Padilha? Espero estar presente sempre nas reuniões do GECIS com boas, excelentes notícias como essa, melhor ainda quando os governadores vêm para nos ajudar nesse esforço e também se beneficiar disso nos seus estados. Obrigado. Obrigado, ministro Fernando Pimentel. Hoje, a presidenta Dilma disse que o Brasil acordou mais forte em função das manifestações democráticas, pacíficas, opinião, manifestação, quando não tem violência, é sempre bom para a política, para a democracia e para o nosso país. Não tenho dúvida nenhuma que esse GECIS aqui, essa reunião do GECIS, também torna o Brasil mais forte, como é o objetivo do Plano Brasil Maior. Hoje, nós estamos celebrando uma parceria construída ao longo desses dois anos, como disse o ministro Fernando Pimentel, envolvendo um conjunto de ministérios, coordenado nessa forte parceria do Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento e do Cicomércio, com o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Quero agradecer muito a participação ativa do BNDES, que foi fundamental, não só na colaboração, na elaboração dessa política dos biológicos, mas também no fomento e no financiamento, não só ao setor público, mas ao setor privado, que quis assumir essa aposta. Agradecer muito ao conjunto da FINEP, na figura do seu diretor-presidente, que também aceitou esse desafio. E a gente fica muito feliz, Glauco, quando, primeiro, a resposta rápida que a FINEP deu, de ter construído de forma conjunta com o setor, não só com o Ministério da Saúde, MEDIC, Ciência e Tecnologia, mas com os empresários, o desenho do Innova Saúde, e talvez esse seja um dos motivos da boa surpresa, de que, rapidamente, ter essa demanda apresentada. E nós ficamos muito felizes, e certamente o conjunto do GECIS vai ficar muito feliz com a notícia que está dando hoje, que a FINEP está disposta a dar conta de toda a demanda apresentada, se os projetos forem de qualidade, se estiverem na linha da inovação, da tecnologia, podendo aportar um recurso maior ainda do financiamento. E a parceria com os governos estaduais, tão fundamentais aqui, o governador Cid Gomes, o governador do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado de São Paulo, representado pelo Instituto Butantan hoje, o governo do Estado do Paraná, representado pelo secretário Ricardo Barros aqui. No GECIS anterior, nós firmamos parcerias envolvendo outros governos estaduais. Então, eu acho que hoje nós estamos celebrando um conjunto de parcerias que torna o Brasil mais forte também. Há dois anos atrás, o Brasil não fazia parte do seleto grupo de quatro países do mundo que produzem insulina, e por essa estratégia do Plano Brasil Maior, o Brasil passou a produzir insulina. E, há dois anos atrás, o Brasil não fazia parte do seleto grupo de menos de dez países que produzem algum medicamento biotecnológico para o câncer. E hoje o Brasil, com esse anúncio, passa a fazer parte desse seleto grupo de menos de dez países que produzem algum tipo de medicamento biotecnológico para o câncer e para as doenças inflamatórias. Então, acho que é um momento importante de celebração nessa parceria. Queria reforçar para os nossos colegas da imprensa de que produzir no Brasil, apostar na produção nacional, seja de parceiros públicos e privados nacionais, ou atrair parceiros internacionais para produzir no Brasil. O que foi anunciado aqui envolve parceiros internacionais que resolveram transferir sua tecnologia e apostar na produção aqui no Brasil. não é só uma ação importante para fortalecer o nosso país enquanto nação, economia, mas é algo muito importante para a segurança da oferta desses medicamentos para os pacientes. O Brasil assumir a produção, ter capacidade de produzir, poder ofertar esses medicamentos para os seus pacientes, independente de qualquer decisão estratégica de uma indústria internacional que tinha a patente, o conhecimento, a tecnologia desse medicamento, não é pouca coisa. Citar o exemplo da Helias Paraginase, que é uma das parcerias citadas aqui, contrato assinado, o Brasil volta a produzir, a Helias passa a produzir a Helias Paraginase, que há seis meses atrás, por uma decisão unilateral do laboratório que a produzia fora do país, deixou de forma insegura o conjunto dos médicos, dos profissionais, dos serviços que tratam de crianças, sobretudo, que tenham leucemia e que precisam desse medicamento para o seu tratamento. Hoje, nós só conseguimos ampliar cada vez mais o nosso calendário de vacinação, oferecendo os calendários mais amplos de vacina gratuita do mundo inteiro, porque mais de 90% das doses de vacinas do Brasil já são produzidas no Brasil. Nós estamos muito felizes que hoje nós recebemos na integralidade toda a transferência de tecnologia da produção da vacina da influência para o Instituto Butantan. Estamos agora passando a produzir medicamentos para o câncer, da última fronteira de tratamento desses medicamentos. Alguns desses medicamentos, se as pessoas tivessem que pagar pelo seu uso, custaria 10, 15 mil reais por mês de tratamento. Alguns deles chegam a 20, 30 mil reais por mês de tratamento. E é essa estratégia que permite que o governo faça a compra governamental, o Ministério da Saúde garanta a compra, a produção aqui no Brasil e garantir a oferta para os pacientes de forma gratuita, remédio de graça pelo Sistema Único de Saúde. E a última fronteira de tratamento para doenças como o câncer e as doenças inflamatórias. Então, o primeiro fator de segurança é esse. Quando o Brasil passa a produzir aqui no nosso país, nenhuma crise econômica internacional, nenhuma variação do dólar, nenhuma decisão unilateral de qualquer empresa passa a colocar em insegurança o tratamento dos nossos pacientes, dos brasileiros e brasileiras que dependem desses medicamentos. O segundo, nós estamos mostrando, mais uma vez, que é possível transferir tecnologia, receber tecnologia e economizar recursos ao mesmo tempo do Ministério da Saúde, o que permite ampliar cada vez mais o tipo de medicamentos que nós oferecemos pelo SUS. Nesses dois anos, nós saímos de 500 tipos de medicamentos oferecidos pelo SUS para mais de 800 tipos de medicamentos oferecidos pelo SUS. Isso só foi possível por conta do esforço de economia, de comprar melhor, de comparar com empresas internacionais e das PDPs, para esses desenvolvimentos produtivos, significarem economia para o Ministério da Saúde. Então, eu queria frisar a importância do Brasil passar a produzir medicamentos como esse para a segurança dos seus pacientes e para reduzir custos para o Ministério e, com isso, podemos, com essa economia, ampliar cada vez mais investimentos na área da saúde, incorporar mais medicamentos, oferecer mais serviços para a população. Segundo, uma novidade nas PDPs que o secretário Carlos Gadelha comentou, que é uma nova estratégia de estabelecermos a competição entre os projetos apresentados. Para cada um dos 14 produtos biológicos, foram aceitos mais de uma proposta de laboratório público em parceria com laboratório privado. A gente já havia testado essa metodologia em um outro tipo de produto e, com isso, quem desenvolver mais rápido, quem transferir mais rápido a tecnologia, quem produzir em maior escala, ganha mais recursos. Isso gera uma competição muito saudável entre os laboratórios públicos e os parceiros privados envolvidos em cada um dos produtos. Isso eu acho que é um ganho importante. E o terceiro, o impacto da saúde para a economia. Vocês sabem que a gente sempre defendemos a tese de que a saúde, e pensar a política de saúde, é decisivo para o desenvolvimento do nosso país, não só por aquilo que significa de ampliação da cidadania, ampliação dos direitos, buscarmos ofertar cada vez mais uma saúde de qualidade para a nossa população. Temos um longo caminho a trilhar para levar a saúde de qualidade a toda a população brasileira, mas porque cada decisão que nós tomamos na área da saúde pode impactar positivamente na economia brasileira. Então, usar o poder de compra como nós estamos usando. Isso só foi possível pelo decreto da presidenta Dilma, que estabeleceu a margem de preferência de 25%, ou seja, permite que o Ministério use o poder de compra para produzir aqui no Brasil e para ser esforço de inovação. Isso só foi possível pela mudança que nós fizemos no Congresso Nacional. Queria agradecer aos parlamentares, está aqui a deputada Jandira Feghali, que tem um papel fundamental na frente parlamentar que toca desse tema em relação ao complexo industrial da saúde, que foi permitir, na mudança da lei de inovação e licitação, que permite que o Ministério faça, da compra governamental, uma encomenda de um produto fruto de inovação tecnológica. Um ganho importante, da existência do GECIS, dessa parceria que envolve o BNDES e FINEP, de um conjunto de mudanças de regras e da aposta de que a saúde pode ajudar o desenvolvimento regional. Nós sabemos que essas decisões ajudaram o Rio de Janeiro a recuperar a sua indústria farmacêutica, passar a ter uma indústria farmacêutica cada vez mais forte, a recuperar e fortalecer institutos que já eram de ponta, como o Instituto Butantan, como a FURP em São Paulo, e a colocar no Ceará, no Estado do Ceará, abrindo uma nova fronteira de tecnologia no nosso país, uma planta altamente moderna, de base vegetal, de produtos biológicos. Depois a gente vai poder detalhar com mais detalhes o quanto que essa nova tecnologia pode ter um impacto interessante na produção dos medicamentos. Ou seja, é a saúde contribuindo com o desenvolvimento regional, com a economia regional dos estados e com a redução das desigualdades regionais no nosso país. Então, eu acho que hoje é um dia de celebração, aquilo do Fernando Pimentel, e como o Fernando disse, quer dizer, nós vamos sempre preparar o GECIS, a cada GECIS nós vamos cumprindo novos desafios, metas estabelecidas e apresentando os resultados. E essa metodologia do GECIS também ajuda os empresários, os outros ministérios, os governos estaduais, o CONAS e o CONASEMS que participam, a cobrar esses resultados do Ministério da Saúde e dos órgãos do governo federal envolvidos com a produção de medicamentos.